Hoje eu vou contar os exames que eu fiz que me fizeram descobrir que eu tinha algumas complicações para ter filho. Oi gente, meu nome é Renata Duran, eu sou do Instagram Dona da Coisa Toda e se você já tem me acompanhado aqui, deve saber que eu sofri um aborto ano passado, tem mais detalhes nessa playlist, onde está contando todos os passos da minha historinha. E esse é mais um do Vida de Tentante, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Depois que eu tive o aborto, eu esperei todo o tempo que eu deveria esperar para ser liberada para tentar de novo, sempre com a história de que meu aborto tinha sido normal, que era uma coisa que acontece muito, porque na maioria dos casos é isso mesmo que acontece, né? E eu lá tentando, né? Todo mês, tudo... E passaram esses cinco meses, eu tentando e nada acontecia. Lembrando que eu tinha engravidado na primeira tentativa. Eu sei que engravidar na primeira tentativa já é uma coisa assim que não é normal, assim, né? Tipo, nem sempre se engravida tão fácil, né? Parece que falam que é 25% de chance de você engravidar, são números baixos, assim. Então, eu já tinha dado, assim, sorte. Então, eu estava tentando, né? No outro vídeo eu contei todos os métodos que eu estava fazendo para tentar ver se rolava, né? Se o bebezinho aparecia, mas não dava certo. E o meu coração dizia que tinha alguma coisa errada, assim, né? Não só meu coração, como meu corpo, porque meu ciclo estava cada vez ficando mais desregulado. Todo mês era aquele desespero, porque a menstruação não vinha, passava de 30, de 35, 36 dias. O único sintoma que eu tive mais presente na primeira gravidez, os seios muito delicados, né? Então, toda vez que estava para a minha menstruação vir, eu já sinto isso. Então, eu ficava toda vez, ai, será que dessa vez eu estou, não sei o que, não sei o que lá. Aí, eu ficava, acabou a menstruação, até a próxima menstruação, tomando cuidado com tudo que eu tinha tomado. Qualquer remédio que eu ia tomar, eu pensava duas vezes, porque vai que eu já estou grávida, né? Vai que não sei o que. Aí, era uma nóia, assim, um desespero muito grande, que só quem está passando por isso entende, né? E eu falava para a minha médica, olha, também não estou vendo, meu ciclo está desreculado. Eu não estou vendo mais o muco, que era o que eu estava usando para acompanhar. Eu estou usando aqueles testes de ovulação, eu não estou encontrando ovulação todo mês. Então, tipo, alguma coisa está errada, né? E realmente estava, né? Antes de eu continuar contando para vocês, eu vou pedir, se você é nova aqui, para você se inscrever. Deixar um like para ajudar esse vídeo a ser divulgado. Ative o sininho de notificações também, para que você saiba sempre que eu posto. E aqui, gente, eu conto sobre vários assuntos. Sobre assuntos do lar, sobre minha vida, receitas, dicas. E um pouquinho das coisas que também estão lá no meu Instagram. Peço que você também vá lá. E compartilhe esse vídeo com as suas amigas, certo? Então, vamos contar o que me aconteceu. Aí, eu falava para a médica, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. E ela ficava assim, ah, é que você está muito ansiosa. Você tem que relaxar e não sei o que. Ela também, ela não queria fazer nenhum exame de porque eu tinha abortado, né? Defendendo a história de que era normal. Me deu só os exames básicos, assim, né? De sangue, de... Não tinha nenhum... Nenhum ex genético. Ou... Quando eu estava com o bebezinho, eu comentei sobre algumas doenças que eu conhecia. Se... Né? Porque eu demorei alguns dias para... Entre eu descobrir do aborto e até eu fazer a coletagem, né? Eu perguntei de algumas doenças que eu tinha pesquisado. Ela dizendo que não, que não... Que, ah, se você quiser, você procura um vascular. Alguma coisa assim, sabe? E eu fui deixando levar, deixando levar. Só que assim, a gota foi quando assim... Por dois meses seguidos, eu fui lá falando, olha, no 40 dias minha menstruação não chega. E nas duas vezes ela me examinou e falou que eu não iria menstruar aquele mês. Que minha menstruação ia demorar muito. Que provavelmente eu tinha menstruado e não tinha percebido. Fira, oi? Eu estou pensando que eu estou grávida todo mês. Se tem uma coisa que eu estou tomando conta, é lá. Eu estou olhando toda hora para lá. Então, tipo, estou vendo se sai alguma coisa. Então, eu não me estrei sem perceber. Ah, mas nenhuma gotinha saiu. Não. Não, porque na primeira vez eu tinha tido... Eu acho que eu nem comentei no outro vídeo. Eu tinha tido um sintoma de inidação. Um sanguinho assim, bem pequenininho, bem rosadinho. Na primeira gravidez. Então, eu estava de olho nisso. Eu estava procurando loucamente pela inidação. E aí, por duas vezes que ela me examinou. E falou assim, ah, você não vai menstruar esse mês? No dia seguinte, ou naquela semana lá, eu menstruei. Na segunda vez que isso aconteceu, eu falei, chega. Tem alguma coisa de errada com essa mulher. Já estava... Isso foi no final do ano, né? Do ano passado. Já estava chegando janeiro. Janeiro tinha sido a época que eu tinha engravidado. Então, eu já estava dando um ano de uma gravidez para a outra. Não um ano tentando, né? Porque eu não estava liberada antes. Mas foi chegando a data que eu tinha engravidado. E decidi que eu ia trocar de médica. Coloquei no Google ginecologista especialista em fertilidade. Porque eu falei, vamos para as cabeças, né? Cheguei lá bem com... Pensando que, ah, calma. Se, né? Se começarem a me empurrar a fertilização in vitro, não sei o que. Eu vou em 500 médicos antes de fechar o diagnóstico, né? Mas eu quero que alguém me diga se tem alguma coisa errada. Se eu estou louca. Ou se é só ansiedade, né? Mas, assim, a ansiedade consegue fazer com que eu não ovule, né? A esse ponto. Eu entendo bem de ansiedade. Porque eu tenho ansiedade, né? Para algumas coisas. Tem, assim, do pânico. Tem depressão. Tem um monte de coisa que eu posso falar em outros vídeos. Mas eu sabia que nesse ponto eu estava... Eu estava, assim... Quando é para coisas, assim... São projetos, assim... Eu consigo me manter mais firme, né? Então eu estava, assim, com muita fé. Com muita dedicação, tudo. Tentando não pirar, né? Mas não acontecia, né? Aí eu fui nessa médica. Contei a minha história. Levei os meus exames antigos. Falei que eu já tinha tido casos de aborto na família de novo, né? Naquela época eu ainda não sabia direito de todos. Mas sabia de algumas coisas. Comentei. E essa médica já teve um parecer diferente. Ela já me deu uma batelada de exames. Tanto de sangue quanto de imagem. Um dos exames que ela me deu se chama esterossalpingografia. É um exame, assim, que toda vez que eu pesquisava sobre ele eu ficava favorada. Porque todo mundo dizia que doía muito. Que era muito complicado. Que ele é tipo um raio-x que mostra como é que estão o seu útero, né? E nisso eu fiquei com muito medo de fazer o exame. Mas fui fazer. É um exame chatinho, assim. Não é uma delícia de fazer, né? Mas pelo menos pra mim. Eu sei que eu sou um pouquinho tolerante à dor. Então eu sei que eu sou dura na queda. Mas assim, não foi tão dolorido, não. É só uma cólicazinha. É bem rápido. No lugar que eu fiz, eles colocavam uma bolsa de água quente. Então não foi o fim do mundo, sabe? Ele acaba bem rápido também. A médica também me deu, concisamente, sangue. E foi aí que eu descobri, né? Quando eu levei de volta pra ela, eu descobri que por causa da coletagem, por causa do amil, eu tinha ficado com cineques, que são uma espécie de cicatrizes, assim. Umas pelinhas, assim. Que ficam no útero, né? E eles podem prejudicar, até a menstruação. Por isso que poderia estar prejudicando o meu ciclo também. Prejudicam pra que você consiga fecundar o óvulo, que ele consiga se implantar. Meio que ficam meio... Dependendo de onde tá a sua cineca, ela... Você até consegue engravidar de novo, mas aí pode perder de novo. Então seria esse um dos problemas de por que eu não tava conseguindo engravidar, né? E aí, nos exames de sangue, eu descobri a tombofilia, que é uma doença que provavelmente, assim, 90% de chance de ter sido a causa pela qual eu perdi o aborto. Depois eu descobri que outras pessoas na minha família já tinham também. Existem dois tipos de tombofilia. A hereditária e adquirida. A minha, como aponto nos exames, é hereditária. Então eu puxei de pai e mãe. A trombofilia é mais ou menos uma doença que te dá uma tendência a formar trombos. É como se ela entupisse as veias, né? É uma tendência a ter trombose. Então as pessoas que já têm, né? Existem vários fatores que podem dar trombose. Gravidez é um deles. Então quando você tem a tendência a ter trombofilia, a ter trombos, né? A ter trombose, a gravidez é um fator que faz com que você tenha mais chance de formá-los. E se você já tem a trombofilia, dá mais chance ainda. Entope ou a placenta, ou o cordão umbilical, ou tudo. E não alimenta direito o bebê. É uma doença que você precisa ficar monitorando durante toda a gravidez, né? Que parece que é o segundo maior caso de aborto. É por causa da tombofilia. Eu tinha até chegado a comentar com a médica anterior, né? Que eu tinha visto um youtuber, que é a Amanda Domenico, contando do caso dela. Se existia chance de ser o meu caso. Ela falou que eu procurasse um vascular. Se eu achava que era isso. Mas que por ela não, só seria só depois que eu perdesse o terceiro bebê, né? Que é o tal do aborto de repetição que falam. Mas graças a Deus eu fui nessa outra médica, né? Que teve uma outra postura. Já investigou logo de cara. E, bom, esses exames são um pouco caros, né? Eu... A estressofrografia, o meu convênio cobria. Mas os de sangue que detectam a trombofilia não eram todos que cobriam pelo convênio. Por isso que nem todo mundo faz, né? Eles são até meio carinhos... Eu não sei dizer exatamente quais que não cobriam. Porque eu fiz... Eu fiz 42 exames de sangue naquele dia. Tipo, eu fiz muito exame. E deu duas trombofilias em mim, né? Depois eu acabei tendo que fazer uma esteroscopia diagnóstica. Pra ver qual era a proporção dessas cinéquias. Né? Que... Ver como elas estavam. Que é como se fosse uma endoscopia, mas... Via vaginal, né? Também é um exame assim meio chatinho. Mas nada de outro mundo. Pelo menos pra mim. E comprovou que eu tava com um terço do útero comprometido com essas cinéquias, né? Então... Eu vou acabar tendo que fazer uma cirurgia, né? Que é a tal da esteroscopia cirúrgica. Pra... Pra que eu possa engavidar novamente, né? Logo mais eu vou fazer essa cirurgia. Não sei se no tempo que eu tiver postando esse vídeo eu já vou ter feito. Mas... Depois que eu fizer eu vou contar também tudo como foi pra vocês. Bom, quanto à trombofilia, ela não apresenta nenhum sintoma. Não é uma coisa que você saiba. O maior risco são situações como viagens, se você ficar muito sentada, cirurgias. Ou, no caso, a gravidez, né? Então... Você precisa ir num hematologista, né? Que é o médico que faz esse acompanhamento. Não é o vascular, como a outra tinha me dito. Ele vai indicar o tratamento certo, né? Pra cada tipo de trombofilia. Eu ainda não sei qual vai ser o meu. Porque... Primeiro eu tenho que fazer essa cirurgia. Pra que eu possa ficar apta pra engravidar de novo, né? Mas... A maior parte dos tratamentos consiste em injeções. Aquelas injeções que você toma até depois do parto. E... Aspirina, né? A S. Que são os antifalbulantes. Só pra deixar o sangue mais fino, tudo. Eu ainda não entendo 100% desse mundo, né? Porque... Tô descobrindo ainda, né? Ainda esse ano foi um ano bem inconturbado. Porque eu... Os primeiros exames eu fiz em... Em fevereiro, né? Em janeiro eu fui na médica. Na nova médica. E aí ela me deu esses exames e eu fui fazer em fevereiro. Alguns exames demoravam muito pra ficar prontos, né? Em março começou a pandemia. Então... Foi muito difícil marcar tudo. Demorou muito, muito, muito. Agora estamos em agosto, né? Que eu tô próxima de fazer minha cirurgia. Conforme eu for descobrindo ainda mais sobre a tromofilia, eu vou contando pra vocês. Depois eu vou fazer todo o relato, né? De... De como vai ser. Porque eu tenho muita fé que essa gravidez vai acontecer, né? Então... Vou contar tudo pra vocês como vai ser. Eu sei que vai ser um período... Vai ser... Vai ser complicado, mas acho que vai dar tudo certo, né? Não podemos perder a fé, né? Bom... Nessa cirurgia parece que eu também vou ter que mexer na minha trompa. Que eu tenho uma trompa que está um pouquinho obstruída. Mas não se sabe se ela já estava antes ou depois do aborto obstruída. Pode ser que ela sempre foi assim. Então vão ser duas cirurgias que eu vou fazer. Mas mais pra frente eu conto melhor. Até porque eu ainda tô entendendo como é que... Como é que é esse processo. Ainda tô entendendo o que tá acontecendo. Eu fui em vários médicos. Não fiquei só na opinião da primeira médica. Ao longo desse tempo. Até porque eu não conseguia fazer todos os exames. Então fui aproveitando pra ir nos médicos. Todos eles foram na image. Que eu realmente tinha que fazer cirurgia. Que não estava compatível com uma gravidez agora. E... Da trompa filia também, né? Que na próxima gravidez inevitavelmente eu vou ter que fazer algum tratamento. Né? Pra que eu não aborte de novo. E esperamos que tenhamos novidades em breve, né? Eu não sei como que vai ser, né? As coisas daqui pra frente. Mas... Pelo menos agora que eu sei essas questões, né? Eu... Eu sei que tem um caminho. Tem, né? Eu estou bem mais tranquila. Porque enquanto simplesmente não dava certo. Era muito assustador, né? Era muito terrível, né? E hoje, toda vez que alguém fala, né? Sobre a curetagem, assim e tal. Ah, se eu faria de novo? Olha. Parece que existia 20% de chance de dar sinequias no Amil, né? Na curetagem via Amil. Eu sei o quanto é difícil ficar com um bebezinho morto dentro da barriga, sabe? Eu sei o quanto é difícil ficar voltando e lembrando disso o tempo todo. Eu não sei se na época, se me falasse assim, olha... Porque falaram dos riscos da curetagem, mas dos riscos em geral, né? Os riscos de toda a cirurgia. Eu não sei se eu soubesse especificamente dessa taxa, assim, ah... Tem 20% de chance de dar sinequias. Que é só... Na verdade, é só uma reação natural ao seu corpo, né? O seu corpo que cicatriza muito rápido e forma essas cicatrizes, né? Essas sinequias. Não é uma coisa que, tipo assim, foi um erro médico. Não tem isso, assim, tipo... É uma consequência, né? E, assim, eu não sei se eu soubesse que existia essa taxa, essa chance de 20% de acontecer. Se eu teria feito diferente, né? Porque só a gente estando lá na hora, né? Mas eu sei que eu preferia saber, porque eu acho que, pelo menos se eu soubesse, eu esperaria pelo menos mais uma semana, né? Eu tinha que fazer o acompanhamento toda semana, como eu contei no vídeo. Vocês podem depois assistir sobre o relato do aborto. Fui lá, não tinha acontecido nada, não tinha se movido. Provavelmente, por não ter se movido depois de eu ter tomado remédio pra expelir, eu provavelmente não ia expelir mesmo, né? Mas hoje é uma coisa que eu levo em consideração, né? Eu penso, eu sempre, que alguém me pergunta sobre isso, eu falo, olha, toma cuidado, porque pode ser que dê, né? Não é comum, dá, mas não é totalmente incomum. Então, esse é o meu conselho, né? Pra quem esteja passando, né? Assim, por essa situação e tal, se colocar tudo isso na balança, ficar sabendo, pra quem sabe evitar uma situação assim com você. E é isso. Um beijão e até mais.